A Champions League não deu muito certo, fomos eliminados pelo PSG, mas ainda estamos vivos na Bundesliga para ficar aí no G4 e conseguir a vaga para a próxima Liga dos Campeões. Hoje temos o primeiro jogo aí já contra o Arminia Bleyfield. Vamos jogar fora de casa, mas o Perebinha está de olho mesmo, é nas semifinais da Pokal. Se o título da Bundesliga já é do Bayern de Munique, a Pokal a gente pode eliminá-los nessas semifinais e de repente enfrentar o Borussia Dortmund na decisão. Será que temos futebol para isso? Vamos doar o sangue mesmo em campo porque teremos duas semanas para descansar antes de mais um jogo aí da Bundesliga contra o MEN 05. E hoje ainda podemos pegar até o Augsburg na 30ª rodada, num total de 34, para terminarmos aí no próximo episódio, essa temporada de 2025. Então fala molecada, geração gamer na parada, chegando com mais um episódio do Pereba. A galera perguntando demais sobre o Gerinha, o goleiraço aí, filho do Eterno Gera, que fez história aí no PES 2021. Cara, 2022 promete, 2022 vai ser quente aqui, seja no PES 2021, seja no FIFA 22 e até mesmo no E-Football 2022 e também no UFL, ou UFL, como alguns estão dizendo por aí. Muitas coisas maneiras e você que ama a série já sabe, explode o botão do like e arrebenta, arregaça, destroça ele, mano. Mas deixa esse like aí que ajuda demais o Pereba. E se tu é novo ou se assiste a série, mas ainda não é inscrito, não custa nada também, mano. Clica nesse botão vermelhão aí, se inscreve, ativa o sininho, me siga nas redes sociais, principalmente no Instagram, que é onde a gente troca aquela ideia marota. E eu tô sempre postando stories complicando a vida de vocês com algumas enquetes aí, mano, bem decisivas nas nossas séries aqui no Geração e no Geração Gamer 2. Mas deixa de enrolação, vamos parar de falar que eu quero é bola rolando, mas peraí, aí não dá, né? Com a mesma camisa que o adversário. Enfiada de bola, vem o Bayern de Munique, rasteirinha pro Pereba, Bayern Leverkusen, mano. Acalma lá que a gente tá errando até os nomes. Chegada do adversário aí com camisa 8, rabiscou e mandou pra defesa do nosso número 1. Mais um domínio, Pereba escapa da falta, toca no Papu, vamos lá Papu, ficou marcado, tem que voltar a jogada. Aí o Cabelo, devolve ela no Pereba, teve falta vantagem, Pereba limpa, chegou na boa pra bater, rasga ali no zagueiro e o goleiro fica com ela. 18ª rodada foi embora, a gente conseguiu permanecer aí na 4ª posição com esse 1 pontinho ganho, tá valendo a pena já. Bahia Arena, o mando de campo é nosso no sorteio, mas é jogo único, cara. Não tem outra partida, tudo vai ser definido agora. Bola rolando pra Bayern Leverkusen versus Bayern de Munique de Lewandowski. Bayern já começou na pressão, mano. É impressionante como o time deles é muito forte aqui na Bundesliga e na Pokal também. Olha a bola na área pro Lewandowski. Tem bola, hein? Olha o Jabir tocando no Pereba. Bate forte no meio do gol. Neuer defende dois tempos. Saiu errado o Neuer, hein? Deu bola de graça aí pro Bayern Leverkusen. Bola tocado, o Pereba pá. Ah, mano, ele virou essa jogada, não acredito. Eu passei livre no meio. Mas volta ainda com o nosso time. Vamos lá, Jabir, no corredor. Botou pra correr o Pereba. Aí linha de fundo. Vamos, Pereba, vamos, Pereba. Ah, nossa, mano, não tá dando certo. Mais jogada já no segundo tempo. Perebinha correu pra área, pediu. Bola veio no chão. Manuel Neuer. Sensacional aí o goleiro do Bayern de Munique. E o Leverkusen chegou na boa, hein, cara. Olha, bola limpa ali no corte e o toque. O Pereba soltou a bomba. Mas ela não foi tão no canto. Mais no meio do que tudo. Esse canteiro e olha só como tá marcado o Pereba. A gente não sai da marcação. Vem bola fechando. Neuer respalma pro meio da área. Sobra do Leverkusen. O time tá jogando bem. Aí o Pereba tentou o drible. Acabou perdendo, sofrendo a falta. Bate rápido, mano. Vamos lá. Acredita, time Paulinho livre. Bate pro gol, Paulinho. Ele tentou notar o cruzamento. Diaby vai encarar aí o Pavard. Tocou. Perebinha passou. Que bola pra ele. É pra fazer. Sai pro braço. Sai pro braço. Gol do Bayern Leverkusen. Perebinha no espaço que o Diaby encontrou com o Palacios. Na tabela conta. O Pereba recebe a frente e toca na saída do Neuer. 1x0 o Bayern Leverkusen. Pode ser o gol da classificação pra decisão. E pra mostrar que aqui na Alemanha não é só um Bayern que reina. Chega na pressão. Olha a bola na área. Tentativa do 29. O Coman acabou mandando errado pra nossa salvação, mano. Segue mais zero o Leverkusen pra dominar a Pereba. Aí gasta um tempo. Vem trazendo ela. A marcação não tá vindo. Ele dispara. Tocou a frente. Paulinho devolve. Pede aí. Toma na boa. A jogada promete. A jogada promete no Pereba. Rolou pro meio. Pro Diaby. Manda pra fora. Grande jogada do nosso time. A juizão já começou a apelar. Olha a falta que arrumaram. Lewandowski na batida. Com desvio a rede. É gol do Bayern de Munique. Robert Lewandowski em cobrança de falta. Uma falta aí. Sei lá, hein, velho. Mas eles dão demais isso no PES 2021. Vamos seguir, mano. A gente tá jogando de igual pra igual ou até melhor. Tem bola na área pro Uta testar e o Neuer defender. Dois times aí há muito tempo com os zagueiros no ataque. O Uta, no caso nosso, tá ajudando e muito. Olha aí. Olha aí. Olha o que eu falei, mano. Gol do Le Verdeus em Jonathan. Tá, tá, tá na rede. Eu acabei de falar, mano. Os dois times estão com os zagueiros no ataque. E o Tabo tá ajudando demais. Ele que deu a assistência ali no gol do Pereba. E agora a Marco dele roubando a bola do zagueirão. Aí é apelação, meu irmão. Vamos rumo à decisão. Tá acabando o jogo. Tem ainda a partida. Mas a gente vai jogar mais do que nunca. E Tabelo mandou por cima aí do gol. Eles vêm. Eles vêm pra cima como, mano, um Deus nos acuda. A última tentativa. Já estavam com os zagueiros. Agora estão com dois zagueiros ali na frente. Se essa bola for tomada, cara. O Pereba vai ficar livre com o Neuer. Toca a bola. Já passa. Pede. Boa no Papu. Pereba acompanha. Pede. Ah, na boa. Na boa, papai. Limpa os dois. Voltou no Papu. Pereba pede de novo. Bola pra chegar batendo. Hum... Eu ia chutar o pé do Kessier. Volta aí que tem seis minutos de acréscimo. Juizão quer emoção. Pereba distribui. Com o Diaby. Tô acompanhando. Vai, Diaby. Vai, vai, vai. Briga, mano. Ele não ganha. O Bayern de Munique vai ter o contra-ataque com o Pamecano. Vai encarar, mano. Dá o bote, cara. Olha aí. O Camisa 11 teve que sair. Papu Gomes. Já tem o Vargas tocando pro Pereba. Vamos botar o Diaby. Correr na esquerda. Calcanhar, Diaby. Toma de volta. Toma de volta. Vai, vai, mano. O jogo vai acabar. A classificação é nossa. Bola no Vargas. Tentou de cabeça. Passou batido. Pressiona aí. De repente a gente toma. Balão pro meio. Fim de jogo. Chupa, Bayern de Munique. O Leverkusen também tem sua tradição. Acharam que já tava ganho. Comemoraram antes da hora. Já estavam vendo a decisão contra o Borussia Dortmund. Agora é chupa que a gente passou, mano. Estamos na final. E realmente a final é contra o Borussia Dortmund. Mas é o Leverkusen que vai enfrentar o time deles. Vamos, cara. Já que a gente não ganhou a Champions, não vai ganhar a Bundesliga. Pelo menos temos um título aí pra brigar até a última rodada. Até o último jogo, né? Já é a decisão. E com aquele gol do Pereba, ele tá na briga aí pela artilharia. Porque o Lewandowski do Bayern de Munique já foi eliminado. Tem quatro. Aí a gente tem dois, cara. Se fizermos dois na decisão, ainda levamos esse título de artilheiro. Agora o pensamento é de volta à Bundesliga. Bola rolando contra o MEN 05. Valeu a raça do Pereba ali. Buscou essa bola. Ainda tem o Bayern. Falta! Perebinha na bola, hein? Perebinha já tá pedindo ali pra cobrar. Vamos ver, colega. Falta no nosso camisa 20. Uma bola muito venenosa. Perigosa demais. Mas não deixaram o Pereba. Ah, não acredito, mano. Naquele canto eles não deixam. A gente é destro. Aí bateu um destro também. E botou lá dentro. É gol do Bayern Levertus em 1x0. Florian Wirtz. Jogada do MEN 05. Sobrou na boa. Ele tentou mandar na gaveta. E passou perto. Pereba pedindo. Bola pra ele. Na boa. Mirou. Soltou a bomba. Mas já tinha um zagueiro ali bloqueando o chute. Mas temos esse canteio. E vem Pereba pra pedir essa curta. Não tá dando certo. Cruzamento direto. Vamos tentar na jogada individual aqui. Pereba vem. Vai, mano. Vai, mano. Dá o rabisco. Limpa um. Limpa dois. Rola pra bater. Bate pro gol, mano. Devolveu no Pereba. Ele vem. Ele tenta. Uma, duas vezes. O segundo saiu fraquinho. Já vamos, 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 cara. Faz a passagem ali, mano. Tá doido. Ele não passa. O Pereba, então, puxa pro meio. Na boa pra bater. Travado. Sobra ainda. Levanta a Pereba. É bola do Bayern. O Paulinho deixou. Tentou. É, mano. Foi os dois no mesmo lance. E eu acabei dando um rapa ali no camisa 22. Sem querer. De burrice mesmo. Tomamos um cartão amarelo. Bola curta. Aí o Pereba pedindo. Agora, mano. Vamos, Pereba. Vamos. O Pereba bota na gaveta. Ela explode na trave. O cabelo devolve pro Pereba de novo. Goleirão pega. Tem mais uma tentativa, cara. Ainda tem jogo. Pereba sai do impedimento. A gente ficou na banheira. Agora não tá mais. Vamos pra... Ah, ele deu impedimento, cara. Ficamos um pé à frente. Gésima nona rodada. Subimos pra terceira posição. Passamos o Borussia Mönchengladbach. E agora, cara, abrimos quatro pontos do quinto colocado. Caramba, mano. Tá filmando... Ih, tá atravessando até as pessoas ali na arquibancada. Preparados pra enfrentar o Augsburg. Mais um jogo da Bundesliga. E aí a gente com uma vitória aí, mano. Vai ficar bem encaminhado com essa vaga da Champions. Pera aí, bem. Acabou a falta. Vem cobrança. Aquela bola curta, né, meu irmão? Manda aí pra dominar a Pereba. Vamos limpar. Limpou. Olhou. Bateu. Guardou. Gol do Bayern Levertunsen. Perebinha marca mais um na Bundesliga. Tocida ali, mano, de longe. Olha só. Ansiosa com esse chute, lamentando. Mas o Pereba coloca lá dentro. Cobrança de falta. Olha só que batida. E os caras deram. Quase, quase o gol do empate com o Augsburg. Já mete velocidade. O Pereba já domina. Já finta. Já cai. Leva vantagem. Recebe ela à frente. Vamos. O Pereba limpa. Entorta. Vai. Segue o lance. Segue o lance. Bola na medida. Palácio. O Pereba tentava. Sobra ainda é nossa. Briga, briga, time. Vamos, vamos e busca. Segundo tempo em andamento. Aí na tabela vem o Paulinho. Perebinha pediu. Bola na medida. E espalmou o goleiro. Ainda volta com o Diaby. Pereba pede novamente. Deixamos. É boa a bola. Nossa, o camisa 10 sentava ali. Enfiada. Não deu. Voltou no Pereba. Falta nele. Falta no Perebinha. E tem uma cobrança de ouro pra gente. Ah, mano. Deixa o Pereba bater, velho. Na moral. Vai o camisa 10. Vamos ver então. Bateu na barreira. A sobra, a sobra é do Pereba. Dominou. Olhou. Soltou a bomba. A golação. Escaiva o bolo. Gol. Do Bayern Leverkusen. É dele. Perebinha solta a pancada. Bota lá no canto. O segundo do mini monstro. Que até hoje não revelou seu nome. Mas, cara, é o segundo. A gente tá brigando na artilharia da Bundesliga. E que sapatada, velho. Essa bola aí passou fácil dos 200 km por hora. Mais um lançamento. Olha o hat-trick, hein. Vamos ficar de olho. Hat-trick, pai. Hat-trick, pai. Ele foi empurrado na hora do chute. Mas o juizão fez vista grossa aí pra um possível pênalti. Vamos ver no replay se realmente teve esse lance. Olha o Paulinho tocando. O Pereba dominou pra baixo. Mano. Depois que ele chutou, ele foi tocado. Vai acabar o jogo. Bola pro meio. Ainda tem o Augsburg tentando. Não tentou mais. Fim de papo. Perebinha marca 2. O Bayern Leverkusen vence. E somamos pontos importantíssimos. Tregésima rodada indo embora. Estamos na cola do Borussia Dortmund. Agora só perdendo no saldo de gols. O Bayern de Munique já é campeão. Mas também estamos lutando aí, mano, pela artilharia do campeonato e pelo G4. Que o Red Bull, sexto colocado, só tá 5 pontos. Próximo jogo é nada mais, nada menos do que contra o vice-líder aí, o Borussia Dortmund. É jogo diretaço, meu irmão. Tamo junto sempre. E até a próxima. E até a próxima.